Momento de reflexão, apoio, cenáculo de oração. Oração é o nosso estilo de vida. Hoje nós vamos falar sobre o complexo de inferioridade. Muitas vezes nós somos treinados a nos deixarmos ser vencidos pelas circunstâncias. Nós vivemos de acordo com aquilo que nós sentimos. Se eu estou me sentindo bem, acredito que Deus me ama. Se as coisas estão indo bem, Deus me ama. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus não é assim. Deus vai nos amar sempre. E ainda que as circunstâncias contrárias digam não, precisamos vencer a autopiedade. Vencer o perfeccionismo e o medo de fracassar. Quantas vezes você está disposto a tentar até que os seus sonhos se realizem? Você precisa crer, você precisa declarar. Deus está fazendo algo novo e criando maneiras para me abençoar. Deus pode fazer nascer oportunidades. Deus pode fazer nascer aquilo que aparentemente morreu dentro de você. As pessoas só são bem sucedidas quando elas não desistem. Muitas pessoas desistem no momento do aparente fracasso. Você pode até fracassar, mas você não é um fracasso. Lute bravamente contra esse complexo de inferioridade. Não brinque com esse sentimento. Não permita que ele permaneça dentro de você. Complexo de inferioridade é um sentimento de insuficiência e de incapacidade para enfrentar a vida. Esse complexo faz você levar tudo até para o lado pessoal. Você chega até a pensar, ninguém gosta de mim. Infelizmente, nós temos uma cultura que desqualifica, que destrói o senso de identidade das pessoas. E isso faz com que muitos não tenham senso de valor e até mesmo de dignidade. Por isso, muitas pessoas desistem porque foram feridas e não souberam superar. E eu quero dizer que você tem um valor muito grande. Você é muito importante. Não fique focado em quem não gosta de você. Valorize quem gosta de você. Todo sistema humano terá frustrações. Todo sistema humano terá decepções. Mas lembre-se, Jesus te ama e vai continuar te amando até o fim. Se você quiser saber mais informações sobre o complexo de inferioridade, está no nosso novo lançamento. E agora, Deus? Esse livro vai te ajudar muito. Inclusive, ele foi feito para presentear. Ele vem aqui dentro dessa caixa. É um presente que todos aqueles que ganharem, com certeza, vão gostar. Se você quiser, então, adquirir esse livro, ligue para o telefone que está na sua tela. Nós teremos muito prazer em levar até a sua casa, em levar a sua empresa. E você será muito abençoado. Fique com Deus. Que Deus possa te abençoar de uma forma muito especial e muito tremenda. Vem nos visitar no Cenáculo. Você será muito bem-vindo. Deus tem promessas na sua vida. E para Deus, não existem possíveis. Eu creio em milagres. E eu quero crer juntamente com você e sua família. Eu te aguardo no Cenáculo. Até o próximo programa. Nilton Santos é escritor, psicólogo, terapeuta familiar e conferencista em Assuntos da Alma. Reconhecido no Brasil e no exterior. Fundador e presidente do Cenáculo de Oração em Goiânia. Ministério que é referencial em curas da alma e cura interior. Autor dos livros Pais de Joelhos, Filhos em Pé. Todo conselheiro é curador ferido. O melhor de Deus pra você. Curando feridas emocionais. E viveram felizes para sempre. Aprendi a estar contente. E não desista. Você vai vencer. Participe das reuniões no Cenáculo de Oração. Informações 3255-1144 Momento de reflexão. Apoio Cenáculo de Oração. Oração é o nosso estilo de vida.